Vem com Pedro Valente Não é que você vacilou, é que nunca existiu amor Só quero te lembrar que saudade não tem braço mais aberta Ela vai te abraçar na hora certa No auge da carência vai lembrar de mim Só quero te lembrar que saudade não tem braço mais aberta Ela vai te abraçar na hora certa No auge da carência vai lembrar de mim No auge da carência vai ligar pra mim É Pedro Valente É que os dispostos se atraem Quem quer dar um jeito, priorizar as qualidades E nem lembra os defeitos Não é que você vacilou, é que nunca existiu amor Só quero te lembrar que saudade não tem braço mais aberta Ela vai te abraçar na hora certa No auge da carência vai lembrar de mim Só quero te lembrar que saudade não tem braço mais aberta Ela vai te abraçar na hora certa No auge da carência vai lembrar de mim 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 No auge da carência vai lembrar de mim